Seu sorriso brilha tipo as gramas Tem tudo aquilo que a madruga ama Bandida, não sai da minha cama Não quero a grama verde, quero o verde da grana Hey, ou BR40, duas e quarenta Vendo tudo em câmera lenta Graves, tonas, beises, bailes, blusa, preta, tênis, Nike Eu só tô vivendo a minha parte Usando na noite o que eu vendo na cidade Deslizo de áudio, bolam mais do bolding Ouvindo WhatsApp, com meu som de cloud Sou cara versátil, uma conta grana, outra na minha cama Outra faz as tranças no cabelo do scat Palpito, sandras, me liga e me chama Levo seus pedidos no meu lance Acho que só tenho essa chance Vamos dar um pedido no meu lance Apenas os negócios da minha gang Fingindo que Brasília é Los Angeles Madrugas, ruas estreitas, me agasalho em jaquetas Corro em um skyline Essa blaze é suspeita Ignoro o mal, circula a capital Entro nesse show Uso drogas e dou tchau Gata, licença, só vim pegar um coquetel Gata, visite-me no locatel hotel Valpiton tem suas aventuras, mas não é o céu Fuja comigo como guachas em The Hell Acelera essa porra e não para, baby Isso é um faz de conta, então vamos beber Esse é o momento certo, não podemos perder Roubaremos essas joias, ninguém vai nos prender Vão fornication 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 Joga teus pedidos nas estrelas, voamos tanto que podemos sê-las Não posso tocá-las mas só vê-las, por isso ansiedade em vivê-las Igual aranha tece sua teia, igual agulha fura sua veia Três listras na minha calça, na minha meia, um Nike marcando minha bombeta Eu quero mesmo é um skyline, viajando sempre sem a timeline Recebendo no direct umas fotos, que tu manda quando tu sente saudade Eu te mostro da janela a paisagem, tô saindo manda um tchau no FaceTime Need for speed, vida nitro, vivendo muito rápido pra viver mais vida rico Tijuana baby, é a nova planta, trouxemos novas drogas, vem degustar da planta Te pego no stop, na 040, bola erva, puxa e pega, experimento ambas Tijuana baby, é a nova planta, trouxemos novas drogas, vem degustar da planta, trouxemos novas drogas